Sr. Presidente, Sr. Ministro, este é um debate sobre as intenções do Governo, mas o que nos deixa apreensivo é que a sua governação recente não passou de muito mais do que isso, intenções e anúncios e pouca concretização. O Ministério pode agora ter ação climática no nome, mas isso por si só não capta carbono se não houver coragem para afrontar, para incomodar e para implementar as mudanças que se exigem na sociedade, na economia e nas outras áreas de governação. Na área do ambiente é necessária, de facto, uma governação corajosa, Sr. Ministro, e é fácil dizer que se governa para 2050, mas a estratégia tem de ser mensurável ao longo do tempo e não pode ter lacunas por onde a eficácia se esvare. E há lacunas várias, Sr. Ministro. Todos queremos reduzir as emissões, todos queremos descarbonizar a economia, é mais do que urgente, mas o Sr. Ministro meteu na gaveta os compromissos de curto prazo que tínhamos garantido no passado recente e continua a ser brando onde tinha de ser forte, como por exemplo no setor da energia ou mesmo na defesa do interesse nacional na relação com os nossos parceiros europeus. Veja-se, por exemplo, a questão das interligações energéticas, fundamentais para tornar Portugal um exportador de energia renovável, tão fundamentais que se chegou a bloquear um Conselho Europeu para a obtenção desse acordo. Acordo que agora não está a ser cumprido, nem na eletricidade, nem no gás, com os projetos excluídos da lista de projetos de interesse comum da União Europeia, enquanto o programa de governo fala em redução da nossa dependência energética. E neste programa vemos também a fiscalidade verde integrada na estratégia para a descarbonização, assumida num quadro de neutralidade fiscal. Neutralidade fiscal, ó Sr. Ministro. Como se não bastasse o seu governo ter sido o recordista da maior carga fiscal de sempre, eu recordo-lhe que quando chegou a esse lugar, herdou a reforma da fiscalidade verde, que deu sinais certos à economia e promoveu comportamentos sustentáveis e que tinha como princípio base uma neutralidade fiscal real. Era real, Sr. Ministro. As receitas da taxa de carbono, da taxa dos sacos plásticos, eram direcionadas para os incentivos à mobilidade elétrica e para baixar o IRS das famílias, através do coeficiente familiar. E o que é que o Sr. Ministro fez, Sr. Ministro, na primeira oportunidade? Reduziu os incentivos à mobilidade elétrica, acabou com o coeficiente familiar no IRS, paralisou a fiscalidade verde, que estava a progredir nos incentivos também à eficiência energética. Se hoje se fala de fiscalidade verde e a inaturalidade fiscal, depois disto tudo tem que dizer como, tem que dizer quanto, tem de dizer de que forma. E tem de se comprometer, pois nós vamos exigir a prestação de contas e a responsabilização por aquilo que anuncia, mas contradiz, por aquilo que apresenta, mas depois de adia. Obrigado.